E aí pessoal do canal, tudo bem com vocês? Essa dica que eu vou dar sobre a associação em série das placas no controlador MPPT e no PWM faz você evitar um dos prejuízos aí frequentes no off-grid porque se você pensa que o inversor é o item que mais dá problema por mau uso na verdade é o controlador de carga com essa dica que eu vou te dar você vai evitar um dos maiores prejuízos aí que o pessoal tem no off-grid que é a queima do seu controlador apenas ensinando a forma correta de associar os parâmetros, associar as placas em série e os parâmetros que tem que ser observados você vai ter segurança para fazer sua associação no seu sistema e evitar a queima de qualquer controlador vamos lá, vamos para o princípio da associação em série de placas primeiro a união, como é que se faz a união física das placas fotovoltaicas sempre pegando aí os polos diferentes das placas e unindo o polo negativo de um com o positivo da outra fazendo essa junção entre elas e a partir daí a gente tem as extremidades da associação pode ser duas, três, quatro, vão se unindo positivo de um negativo do outro e as extremidades aí nós vamos ter as pontas que vão aí para os nossos controladores e qual o princípio que rege? na associação em série dessas placas para ligar nos controladores tanto PWM ou MPPT nós temos que a corrente nesse tipo de associação é mantida se a gente tem aqui placa de 10 amperes por 35 volts 10 amperes por 35 volts vamos colocar aqui o exemplo 10A 10A 35 volts cada uma então nós temos aí que a tensão resultante que é tensão tensão, voltagem linguagem mais técnica tensão, voltagem aí mais popular que a gente sempre falou um ou outro mas as duas estão certas quem quiser que critique então a voltagem, que é a tensão aqui em volts vai ser resultante nessa associação a soma das tensões ou seja, se as duas placas tem 35 volts cada uma quando a gente associa duas em séries a gente vai ter no final aí da associação 70 volts e a corrente em série a gente mantém a corrente a corrente resultante como a gente está dobrando a tensão ela mantém aí os mesmos 10 amperes então corrente nós mantemos a corrente e somamos a tensão de cada placa e a partir desse princípio aqui ah, e a ligação física bastaria pegar o positivo dessa associação e enviar aí para o PV mais que é a entrada de painéis fotovoltaicos do controlador de carga e a outra para o PV menos lógico, entre as placas e o controlador nós utilizamos num circuito super protegido primeiro passaria pelo porta fusível solar fusível rápido após aí pelo disjuntor descer em paralelo com esse disjuntor nós colocaremos o DPS e depois chegaria no controlador ou, só para exemplificar aí direto na entrada PV mais e PV menos agora qual o grande problema aí dessa simples associação são os parâmetros nós temos aí os controladores ela tem parâmetro de entrada de tensão de painel fotovoltaico para cada tipo de banco de baterias ela tem uma tensão máxima de entrada de voltagem de tensão na entrada do controlador ou seja, 12V ela suporta até tantos volts 24V até tanto 48V quanto maior a tensão de saída para o banco geralmente maior a tensão de entrada de painel fotovoltaico no controlador quem vai dizer é o Amarco porque você ah tá, vocês digam aí de cada uma cada fabricante tem no seu manual a tensão máxima de painel fotovoltaico de acordo com a tensão de banco escolhida o Paul MR é maior do que alguns é menor do que outros nós temos aí no caso dele nós temos aí que ele informa que chega até 150V em alguns em alguns bancos de bateria e nós temos aí alguns exemplos de controladores que chegam a 200V e tem outros que não pode passar de 100V então depende do fabricante e agora na associação em sério qual o parâmetro que a gente tem que observar para não queimar o controlador veja pessoal nas placas fotovoltaicas nós temos aí a tensão VOC e a VMP a VOC é a tensão que a gente mede aqui bota um voltímetro ou um multímetro na pontinha de cada placa aqui mais e menos nós vamos medir antes dela ligar no circuito em qualquer circuito nós temos a tensão em circuito aberto VOC e quando a gente conecta aí no controlador nós temos a VMP nós para efeito de tensão de entrada do controlador nós temos que observar a VOC aí você me diz por que Tarcísio se ela vai trabalhar sempre aí em circuito fechado o pulo do gato justamente está nisso aqui que eu vou falar ela em aberto estaria mais alta mas ela sempre vai estar aí quando a gente estiver ligando ela vai estar em circuito fechado seria a tensão menor e às vezes se a gente utilizar a tensão menor aí daria para usar no nosso controlador porque ficaria dentro da margem e algumas situações até ocorrem em alguma parte do funcionamento a tensão não vai passar do somatório da VMP só que tem essa situação que queima a maioria dos controladores porque não observam veja pessoal quando a bateria imagine seu sistema a bateria está bem carregada você está com pouca carga e por um acaso aí você desligou a carga do seu inversor de repente passou a não ter nenhum consumo por algum motivo ou transferiram para a concessionária desligaram a carga no inversor o que é que ocorre o controlador ele vai terminar de fazer a carga máxima da bateria e quando a carga está muito boa da bateria bem bem carregada que ela exige quase nenhuma corrente de controlador o que é que ocorre a elevação de tensão na entrada dos painéis fotovoltaicos não porque a placa está aumentando a tensão mas porque está exigindo menos corrente do controlador então a placa começa a trabalhar aliviada como ela não está mandando quase nada ela se equipara a tensão fica muito próxima da tensão em circuito aberto porque não está sendo consumida e aí com essa elevação de tensão que a maioria dos controladores queimam quando o cálculo é feito com a tensão VMP a tensão máxima e e na verdade era para ter sido feita com a VOC aí a VMP quando ocorre uma situação dessa de carga completa das baterias de pouco uso ela vai se aproximar da VOC vai elevar bastante e se você já calculou no limite da VMP seu controlador aí vai por céuzinho dos controladores beleza outra coisa importante só para finalizar que vocês já sabem muito quanto maior a tensão nos controladores PWM maior a perda então associação geralmente em série de placas é no mínimo indicada para os MPPT em alguns arranjos que aí depois a gente vai falar mas o pouco uso que tem dos controladores PWM dificilmente você fará associação em série para usar no PWM só se você quiser perder aí potência dobrada nesses controladores essa é a diquinha para você não queimar seu controlador com associação em série errada no seu sistema valeu